Boa tarde para todos. Gente, eu entrei aqui agora porque Deus tocou no meu coração para fazer essa pergunta. Se Deus aparecesse na frente de cada um de vocês que participa do Kawai, dependente de qualquer religião, dependente de quem quer que seja, e te desse o poder de você fazer o que você quiser, o que você gostaria de fazer? O que você gostaria de conquistar? O que você gostaria de trazer de volta? Alguém, uma pessoa? Enfim, o que você gostaria? Eu vou falar por mim. A primeira coisa que eu gostaria de fazer, se eu tivesse o poder de poder trazer alguém de volta, eu traria meu irmão. Meu irmão que faleceu já tem, vai fazer 4 anos agora. Morreu de repente de um ataque cardíaco. E também, no caso, se eu tivesse o poder de fazer, curaria minha mãe. Que está entravada numa cama, não anda, usa fraldão, fica lá, quase não tem vontade de comer. Mas, lógico que nós damos comida pra ela, entendeu? Porque ela não pode ficar com fome. Mas é muito triste vê-la ali deitada, quase ela não fala, não conversa. Muito triste. Se eu tivesse o poder de conquistar alguma coisa na minha vida, primeiramente eu gostaria de conquistar a minha casa, ter uma vida estável. Poder também, um poder, né? De poder ajudar algumas pessoas que eu sinto vontade dentro do meu coração. Que é, no caso, algumas pessoas da minha família e outras pessoas que eu não conheço. Eu gostaria muito de poder fazer isso. Ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Entendeu? Eu gosto de fazer o bem. Eu gosto de ajudar. Queria essas coisas assim. Sabe? Porque nós devemos, um, ajudar o outro. Sabe? A gente não precisa ser rica, mas que podemos ter... Deus é o dono do ouro, da prata e do bronze. Então, nós podemos ter uma vida melhor. Entendeu? Então, se Deus nos capacita e dá esse poder da gente poder mudar alguma coisa. Entendeu? Eu gostaria de fazer isso. Aí eu pergunto pra vocês. E vocês? O que vocês gostariam de obter na sua vida? O que vocês gostariam de realizar? O que vocês gostariam de mudar? O que vocês... Quem vocês gostariam de trazer de volta perto de vocês? Se vocês tivessem o poder da cura? Se Deus desse esse poder? Porque... Quem vocês gostariam de curar? Através da vontade de Deus? Me falam aí, gente. Comentem aí. Tá? Compartilhe. Tá? Visualize. E eu agradeço também a cada um de vocês que visualizaram meus vídeos. Que curtem. Que comentam. Não é um vídeo... Vídeo assim tão... Eu não... É... Um vídeo simples, né? Mas eu tive 32.4K de visualizações. Então, eu agradeço a cada um de vocês. Tá? Mas me responde aí, gente. Que Deus desse o poder de vocês fazer o que vocês quisessem fazer em relação a tudo na vida de vocês, na vida de alguma pessoa. Enfim. O que vocês gostariam de fazer? O que vocês gostariam de conquistar? Tá bom? É... Uma boa tarde pra vocês. Um bom início de semana. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E espero que vocês gostem desse vídeo. E comentem. Tá? Comentem. Quem tem fé em Deus e sabe que Ele existe... Ele... Ele existe sim. Porque já aconteceu muitas coisas na minha vida e eu tô aqui. Entendeu? De pé. Viva. E com bastante saúde. Tá bom? Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.